Você já ouviu falar na nova lei de depreciação acelerada de máquinas e equipamentos? Ainda não? Fica tranquilo que a gente vai explicar como funciona, o que a sua empresa tem que fazer e como ela pode se beneficiar com esse mecanismo. Antes dessa lei, o valor que se pagava em uma máquina com vida útil de 10 anos era deduzido do lucro real da empresa durante esses 10 anos, sendo deduzido 10% do valor da máquina a cada ano. Agora, com essa nova lei, 50% do valor da máquina pode ser deduzido do lucro real da empresa no ano em que ela é adquirida e os 50% restantes são deduzidos no ano seguinte. Mas você pode estar se perguntando, o que a empresa ganha com isso? Vamos lá. A depreciação acelerada antecipa o valor que será deduzido da base de cálculo do IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ou seja, vai reduzir o valor a pagar desses tributos nos dois primeiros anos de uso das máquinas e dos equipamentos que foram comprados. E é aí que está o pulo do gato. Porque é nesse momento crítico para as empresas, quando elas aumentaram as despesas pela compra desses ativos, que esse incentivo é bem-vindo. Então, acelerar a depreciação melhora o fluxo de caixa, reduz o custo financeiro do investimento que a empresa fez. Agora que você já está sabendo que o programa de depreciação acelerada existe e o que ele significa, é importante conhecer os detalhes para ver se a sua empresa pode participar. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar os três passos para aproveitar essa mega oportunidade. Primeiro, é preciso que a sua empresa seja do lucro real. Além disso, confira se o setor que você atua está na lista dos beneficiados pelo programa e se a máquina ou equipamento que você pensa em comprar também está elegível. Ah, é fundamental também te lembrar que a depreciação acelerada vale apenas para compras de máquinas e equipamentos novos, feitas entre 12 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025. São 26 setores industriais autorizados a pedir o benefício. E atenção, não é toda máquina e equipamento que pode ser comprado com a depreciação acelerada. Mas fica tranquilo, a lista é grande e foi por isso que a gente reuniu todas essas informações aqui na agência da CNI. Você entra aqui no link da bio e vai ter uma lista completa, tá? Com todos os setores, máquinas e equipamentos. É só clicar e conferir. Segundo... Ah, ok, já chequei. Estou na lista de setores que podem pedir? Aí você vai direto no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal. Lá você vai colocar login, senha e chegar nessa página aqui. Nela, você acessa a aba de Regimes e Registros Especiais, vai acessar o menu Obter Isenções e optar por Regimes Especiais de Tributação. Escolher novo requerimento e ir na opção Depreciação Acelerada, Lei 14.871 de 2024. E agora é preencher todas essas caixinhas de perguntas do requerimento. Terceiro, fique atento. Após fazer tudo isso, a empresa vai precisar acompanhar esse processo que envolve a análise do requerimento. E é por esse mesmo portal que a gente navegou aqui agora. Se precisar ajustar alguma coisa, enviar mais documentos, isso será avisado e esse pedido precisa ser atendido dentro do prazo. Ouviram? Prazos. Isso não é só importante, mas é fundamental. Os pedidos de Depreciação Acelerada só podem ser feitos até 2025. Mas não esqueçam que o quanto antes esse pedido for feito, maiores são as chances de aprovação, porque há uma limitação financeira por setor. Qualquer outra dúvida, você pode ir lá na nossa matéria. Tá tudo bem explicadinho. Depreciação Acelerada é a grande janela de oportunidade para mais investimento e modernização do parque industrial. Mais produtividade na indústria, mais emprego e renda para o país. Gostou do nosso tutorial? Então ajuda a gente, deixa seu like, compartilha esse material, manda pra alguém que possa se interessar. E eu fico por aqui. Até mais!